Vento Mostra A solidão Que tive por ti Ainda permanece Aqui agora Dentro de mim Bem que eu quis Fugir Por favor Vento Não pare E soprar E leve contigo Agora A solidão Que está dentro de mim Leve pra bem longe Longe, longe daqui Bem que eu quis Fugir Meu amor É preciso Lutar E eu vou Conseguir É difícil Sorrir Quando a vontade É grande De chorar Não vou te incomodar Vou deixar você ir Aqui não é teu lugar Aqui não é teu lugar E você pode partir E se quiser Procura Estarei aqui Porque aqui é o meu lugar Vento O que é teu és Ele continua Tanto que sobrar Vai fundo, vai e me mostra A solidão que tive por ti Leve pra bem longe, longe, longe daqui Bem que eu quis fugir Por favor Vento, não pare e sopra E leve contigo agora A solidão que está dentro de mim Leve pra bem longe, 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 longe daqui Bem que eu quis fugir Meu amor É preciso lutar E eu vou conseguir É difícil sorrir Quando a vontade é grande de chorar Não vou te incomodar Não vou te incomodar Vou deixar você ir Aqui não é teu lugar E você pode partir e se quiser E procura Estarei aqui Porque aqui é o meu lugar Meu amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Meu amor Pelo 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 amor